Um lápis e uma folha sulfite. É só isso que você precisa pra mestrar Tails Trondeloo. É claro, o livro, as regras, mas é só isso. Eu canso de ver gente falando de Faça isso, faça aquilo, baixa meu PDF que eu te ensino a mestrar RPG. E sinceramente, cada um tem o seu jeito de mestrar RPG. E tá tudo bem, tá tudo bem. Mas eu acho que criar um modelo único e próprio, que geralmente é só pra mestragem de D&D, meio que limita muito e meio que cria uma regra que geralmente impõe que existe um certo ou errado pra você mestrar X ou Y. E não, não existe certo ou errado pra mestrar RPG. Durante o caminho de mestragem de RPG, existem muitas formas e provavelmente, mesmo que você chegue num momento em que você vai falar ok, agora eu acho que eu encontrei o meu modelo, provavelmente você ainda vai descobrir muitas coisas e vai adaptar muitas coisas durante o seu caminho de mestragem ainda. E tá tudo bem, afinal, a gente vive aprendendo. Isso pra mim é o mais legal da vida. Eu acho que se eu vivesse num mundo onde eu não precisasse mais aprender nada, eu ia, sei lá, morrer de chatice. Tédio, que eu amo aprender as coisas. Mas foi quando eu mestrei Ter o Sonia Lupi, que eu realmente senti que eu tava pronta como mestre. que eu tinha chegado ao meu nível de ok, eu consigo mestrar qualquer coisa. E eu acho que eu entendi qual é o meu tipo de narração. E foi um momento muito especial pra mim, eu já contei isso várias vezes aqui. Foi um momento onde eu me emocionei muito, eu mandei a Ruth chorando pra minha amiga que tinha participado na mesa comigo. porque por mais que eu tivesse há anos mestrando Dungeons & Dragons, e assim, eu não tô reclamando de D&D. O Forja tá aqui pra não me deixar mentir. Eu sou a pessoa que se me der oportunidade, eu tô no grupo falando, vamos jogar uma mesinha de D&D. Se me chamar meu nome três vezes, eu surjo do nada e falo assim, vamos jogar uma mesinha de D&D. Um D&Dzinho hoje, vamos jogar um D&D. Eu tô lá, sabe? Eu sou o próprio meme do Will, chamando pra eu jogar uma mesa de D&D. Mas, eu entendo as limitações de D&D, e eu entendo, por exemplo, que semana passada, eu tinha que mestrar uma mesa pra 12 pessoas, eu não podia mestrar D&D pra 12 pessoas que não sabiam o que era RPG. Então, não era possível mestrar RPG pra essas pessoas, sendo o RPG D&D. Porque RPG não é sinônimo de D&D, tá, gente? Existem outros sistemas incríveis que dá pra se narrar. E tem o Strandelup, por exemplo, é um sistema que permite que a gente improvise e que a gente crie ele de uma forma muito mais fácil. O próprio livro ensina essa forma da gente poder mestrar ele de uma forma mais simples, que é você utilizando uma linealidade de pontos ali, uma ligação de temas muito mais fácil. Eu escolhi muito errado a luz amarela pra esse vídeo, sendo que eu tô usando uma folha de sulfite branca e vou ficar amarela durante esse vídeo inteiro. Foi uma péssima escolha da minha parte, mas eu só pensei nisso agora que eu estou vendo isso aqui. Mas, enfim, o que a gente vai fazer aqui agora é justamente montar uma mesa junto. E isso eu vou fazer usando uma folha de sulfite aqui enquanto a gente fala, enquanto a gente conversa. A mesa que eu vou mostrar pra vocês é uma mesa que eu narrei esse final de semana pra uns amigos. E não foi em Tales from the Loop, mas eu vou usar a mesma coisa, a mesma ideia pra Tales from the Loop. A ideia é que todo mundo sumiu, desapareceu nessa cidade e só restaram as pessoas que estavam ali quem tava jogando, né? Justamente pra que eles tivessem ali o intuito de investigar. A gente tava em 11 pessoas jogando RPG, mas aqui vocês podem jogar pra 4, enfim, 5 pessoas e a gente tá falando de Tales from the Loop, né? Então, vamos supor que seja uma mesa com 5 pessoas. 5 jogadores de Tales from the Loop. O que eu vou fazer é criar uma bola no meio e aí no centro dessa bola eu vou simplesmente anotar o que eu quero. Todos desapareceram. Esse é o plot central da minha aventura. E por que eu digo que eu posso criar essa aventura só com uma folha sulfite e um lápis? Porque é isso que eu vou fazer aqui. Eu vou criar toda a minha aventura usando uma folha sulfite e um lápis. E é isso que eu vou levar pra cada aventura. Por quê? Conforme novas pistas e sugestões dos próprios jogadores o que eles foram descobrindo o que eles foram fazendo durante a aventura eu vou simplesmente ligando pontos e juntando com o que eu já tenho e com o que eu vou fazer agora. Por exemplo, eu sei algumas coisas iniciais. Eu nunca tenho o final da minha aventura. Eu sei, por exemplo, que todas essas pessoas apareceram por quê? Eu vou ligar ali um ponto vou levar até, sei lá, um canto da página e vou colocar lá, ah, foi um experimento do governo. Sempre tenta deixar as coisas um pouco mais amplas, tá? Eu vou colocar lá, experimento do governo. Ok. É uma... Todas as pessoas apareceram e é um experimento do governo. Aí, tenho isso. No centro da folha, lá no canto, experimento do governo. Dentro disso, eu vou criar algumas pistas que as pessoas vão encontrar durante o caminho. E isso eu vou ligando. Eu sempre vou ligando esses pontos. Eu vou fazer um fluxograma. Olha aí, uai. Um fluxograma da minha aventura. E isso vai ajudar muito. Por quê? Ok, eu tô... Todos apareceram. É o experimento do governo. Ok. Vou dizer que existe alguém. Eu não sei quem. Mas pode estar ligado com algum personagem que é um cientista do governo. Então, eu vou ligar aqui um pontinho porque tá ligado o experimento. Todos apareceram. Opa! Volto aqui pra baixo. Cientista do governo. Cientista do governo. Pode ser o pai de alguém. Pode ser o tio de Beltrano. O primo de fulano. Alguém pode trabalhar no loop. Ser um cientista do loop. Um cientista do governo. Eu vou mudar aqui pra governo. Pra loop. Pra ficar mais fácil. Porque a gente tá falando de ter isso no meu loop. Então, vai ser, em vez de governo, vai ser loop. A gente tá falando loop. Então, a gente tem um cientista do loop. O que mais pode estar a ver com todo esse desaparecimento das pessoas? Pode ser que algo tenha mexido na mente das pessoas. As pessoas desapareceram, mas por conta própria. Pode ser que elas foram... A mente delas... Elas levaram uma... Foi uma lavagem cerebral. Então, eu posso mudar aqui, ó. Lavagem cerebral. O que causou essa lavagem cerebral? Pode ser as TVs que o loop estava... O loop estava vendendo. O loop tinha uma TV que tinha uma propaganda específica que passava nessa TV. E era essa TV que mexia com a cabeça de quem? Dos adultos. As crianças não sofriam com essa questão. Por isso que as crianças não desapareceram. Entendeu? Aí vocês podem dizer que as outras crianças estão ali ainda. As crianças estão bem. As crianças estão de boa. Mas só os adultos desapareceram. Então, vocês fazem outra ali. Só os adultos. Então, por exemplo, o nerd dos computadores pode ter entendido que o negócio é nas TVs. E aí você leva ali. TVs com problema. Isso aqui é o suficiente pra gente começar a nossa primeira aventura. Você não precisa ter mais do que isso pra você começar a sua primeira sessão. Na sua primeira sessão, você sabe que todos apareceram, que é um problema do loop, que o problema começa com a televisão, que as crianças não sofreram com isso e que só os adultos decidiram por conta própria fugirem. Foram embora. Desapareceram. Por quê? Tendo um campo mais aberto, os seus jogadores mesmo vão começar a confabular. Eles vão começar a pensar nas coisas. Pode ser que muitas ideias deles sejam completamente malucas. Mas algumas podem ser muito boas. E algumas delas vocês vão aproveitar. Por quê? Porque assim eles vão pensar também que tipo, nossa, eu sabia desde o início que era exatamente isso que eles tinham planejado. Eles não tinham planejado nada desde o início. Porque o que você fez foi justamente usar a ideia deles a favor deles. E é isso que é uma mesa de RPG. É usar o que os seus jogadores trouxeram pra mesa pra dentro da mesa. Isso ajuda muito a que eles se interessem mais. Porque as ideias deles também que estão sendo usadas. Você tá aproveitando algo que eles estão te dando. E isso é imaginação pura, sabe? É usar a mente fértil de outras pessoas. Não tem nada mais rico do que aproveitar ideias que estão sendo trazidas pra você. Não é ser menos mestre do que isso. Mas é conseguir ver ali quais são ideias muito úteis pra sua história. Ou aprofundar ainda mais alguma ideia que eles trouxeram. Sabe? Então às vezes você pode ter ideias muito ricas a partir disso. É claro que a partir disso aqui de uma ideia que você trouxe pra cá por exemplo, sei lá. Eles imaginaram e falaram durante a mesa que essa propaganda era de uma outra empresa. Por exemplo, sabe? Talvez o loop não tava tentando moldar a mente das pessoas mas tava tentando salvar as pessoas. pode ser outra coisa. E aí você vai atrás disso. Você anota isso aqui. Na verdade, o loop era o mocinho. O loop na verdade era o mocinho dessa história. Se for isso, na verdade. Se o loop na verdade não era o vilão dessa história. Tem uma outra empresa querendo se estabelecer. É uma luta. É na verdade uma infiltração ali não sei se é assim que se fala mas industrial dentro de Boulder City. Foi muito mais longe da nossa história do que a gente imaginava. Tinha uma espionagem industrial que tá causando tudo isso e tendo não acabar com a cidade e as crianças vão ter que investigar tudo isso porque não tem nenhum adulto na cidade pra ajudar. E agora? Quem poderá ajudar? Não é mesmo? Então, a partir daí os pontos vão se ligando a gente vai ligando cada vez mais pontos e tudo isso se resolve. Foi só com uma folha sulfite que eu fiz a aventura de sábado pra 11 pessoas. Foi assim que eu fui ligando os pontos e foi assim que eu fiz a aventura de volte para casa antes do anoitecer de ter o Sondelup que eu narrei aqui no canal. Não precisa de mais. Foi assim que eu fiz a aventura de inferno aqui do canal. Eu narrei toda a aventura de inferno com uma folha sulfite. Toda vez que eu anotava e fazia alguma anotação que às vezes até os personagens falavam Ah, a Mestre tá anotando. Eu tava anotando alguma coisa no painel geral que eu tinha dentro de uma folha sulfite. Eu usei frente e verso de uma folha sulfite durante a mesa do purgatório e do inferno. Foi só isso. Por quê? Eu acho assim muito mais fácil de você visualizar o todo. Porque aí você consegue ir ligando. Por exemplo, às vezes nem sempre é só você fazer as bolinhas. Mas ligar as bolinhas. Sabe? É uma brincadeira muito interessante. Putz, esse esse personagem tá ligado com esse. Esse aqui é filho desse. Esse aqui. Às vezes escrever alguma coisa entre as linhazinhas, sabe? Tipo, ah, o personagem que é cientista do loop que tá ali é pai do fulano que é filho do ciclano. E aí você vai juntando e é quase um caso de família. É o borde do cientista investigando um crime. O detetive investigando um crime. É isso que você vai fazer nessa folha de sulfite enquanto você tá montando o seu caso à sua mesa. Então é muito mais em vez de você descobrir o crime perfeito você montar o crime perfeito nesse caso que é a sua mesa. Então é muito mais interessante pra que os seus jogadores consigam desvendar isso depois. Mas o problema é que você tá montando com eles. Então vai ser muito mais interessante porque você vai usar as ideias deles pra montar isso. É assim que eu gosto de montar uma mesa. É assim que eu acho que dá certo pra mim. mas eu queria passar pra vocês isso passar as experiências pra vocês porque as minhas mesas de Tales from the Loop sempre deram certo assim. Eu acho que foi dessa forma que eu entendi como era o meu jeito de mestrar. É claro que pode não funcionar pra você e tá tudo bem. Pode ser que você precise de tudo bem descritinho cada coisa que você vai falar. E tá tudo bem isso não te faz um mestre melhor ou pior que eu. Só te faz ser você como mestre. E eu acho que é isso que a gente precisa ter noção, sabe? Cada mestre é do seu jeito individual e tá tudo bem assim. Eu acho que não é um curso de RPG que vai te fazer ser um mestre melhor ou pior. Eu acho que é entender sinceramente o que te faz qual que é a sua essência, sabe? E principalmente testar sistemas diferentes. Teste sistemas diferentes. Aprenda outros sistemas que não sejam só Dungeons & Dragons. E eu não tô falando pra você sair de Dungeons & Dragons e ir pra Pathfinder. Pelo amor de Deus! Sai do Dungeons & Dragons e vai pra outros sistemas. Porque aí você talvez possa voltar pro Dungeons & Dragons e mestrar um Dungeons & Dragons melhor. Pode ser que você nunca mais volte pro Dungeons & Dragons. Mas você vai aprender a mestrar jogos muito melhores. Você vai ser um mestre melhor pros seus jogadores. Joga uns jogos de panfleto. Joga Tales from the Loop. Afinal, a gente tá falando sobre Tales from the Loop aqui. Mas joga outro sistema. Aí sim você vai aprender como é montar aventuras de um jeito único e sensacional. Porque foi assim saindo de Day Day e indo pra Tales que eu aprendi o que era pra mim ser uma mestre de RPG. Então, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. E pega sua folha sulfite, seu lápis e bora criar aventuras de Tales from the Loop. Deixe seu like, se inscreva no canal. Não me odeia porque eu falei pra você largar da Jusin Dragons. E a gente se vê em um próximo vídeo onde provavelmente eu vou estar falando sobre a Lorde Day Day. Porque é isso. Eu sou hipócrita. Tchau.